Olá, sou facilitadora aqui na Selga, meu nome é Carla Marinho e venho trazendo a técnica do Biscoi Coutrin, que é o biscuit na forma natural, vindo com a pintura em cima dele. Então a gente trabalha ou com a massa já pigmentada e vindo com a tinta em cima, que dá um sombreado, vem fazendo um aquarelado, ou vem com a massa mesmo natural, trabalhando a pintura em cima. Então é uma técnica muito rica e você pode, através do Biscoi, você pode fazer potes, pode fazer enfeites para casa, uma decoração de um quarto infantil, lembrancinhas de casamento, aniversário. Então eu estou aqui na Selga toda segunda-feira, das 15h30 às 17h50. Com a turma a gente bate um papo, conversa e faz o mais gostoso que é mexer nessa massinha. Hoje eu trago para vocês uma corujinha que vai ser um móbile ou um imã de geladeira. Vou trazer um passo a passo dessa linda corujinha. Acompanhe aí a lista de material. Para fazer a corujinha com a técnica Caltrain, você vai precisar de Massa nas cores marrom, rosa, branco, laranja, azul, preto, Pincéis batedores, tintas, tesoura, alfinete para biscuit, Conta acrílica de dois tamanhos, fio de nylon, rolo para abrir massa, Estecas e colas branca e instantânea. Para começar a corujinha, nós vamos começar pelo corpo. Então eu peguei um pedacinho de massa, aproximadamente uns 200 gramas de massa marrom. Essa cor do corpo, você pode colocar a cor que você quiser. Hoje eu vou fazer minha corujinha com um corpinho marrom. Então eu pego um pedacinho de massa, vou fazer uma bolinha. E vou dar um formato de uma coxinha, usando o que? A palma da mão, o canto da palma da mão. Depois que eu fiz isso, eu venho e achato. Tabulei os cantinhos para deixar bem certinho, já dando o formato do corpinho que eu quero. Olha, esse aqui é o corpinho da minha coruja, tá? Daqui eu já vou vir com a massa marrom mesmo, vou pegar duas bolinhas menores E vou fazer a asa da corujinha. Faço as duas bolinhas, também dando o formato de coxinha. Lachado. As duas vão ficar com o formato de coxinha. Pego a minha esteca de gravata e marco uma, duas. Coloco no lado. Uma, duas. Do outro lado, que já vai ser a asa da minha corujinha. Sempre que eu tô mexendo na massinha, já que ela tá maleável, ela me dá a facilidade, né? Ela me facilita de eu estar sempre ajeitando, pra deixar do jeito que eu quero. Então, eu vou colocando aqui. Não preciso me preocupar, que agora eu não vou colar, só vou ajeitando. Aqui, então, já tenho o corpo e a asa. Agora, eu vou pegar o branco. Com o branco, eu vou fazer duas bolinhas de novo, do mesmo tamanho. Fazer uma, vejo se tá bom, o que eu quero. Aqui vai ser o olho da minha corujinha. Então, esse tamanho, essa bolinha aqui tá ótima. Fiz a bolinha, vou achatar, tá? Vou deixar ela bem espalhadinha. Tiro da mesa, ajeito. Faço o mesmo procedimento na outra. Separo, não colo agora, venho com azul e vou fazer duas bolinhas menores. Achado. Colocar. Em cima da branca. Agora, eu vou vir com a preta, pra finalizar o meu olhinho. São duas bolinhas também menores. Então, são, na verdade, três tamanhos de bolinhas diferentes. Vem a branca, a azul e a preta. São três tamanhos diferentes que vai ser o olhinho da minha coruja. Então, agora, elas estão soltas, né? O que que eu vou fazer? Eu venho com a cola colocando... Pra colocar... Pra colar os meus olhinhos. Agora, eu vou colocar... Vou colar... É... Uma bolinha em cima da outra. Uma sujeirinha só de cola. Cola branca pra biscuit. Agora, eu vou fazer com a massinha rosa. Eu vou fazer a parte da frente da pena dela. Que é um enfeite, né? Na verdade. Eu vou vir fazendo várias bolinhas. Eu vou dar uma sequência de tamanhos. Eu vou vir com a maior e vou diminuindo conforme eu fiz do olhinho da corujinha. Então, eu vou fazer bolinha. E dessa bolinha, eu vou dar um formato de uma coxinha. Como se fosse uma gotinha. Tá? Eu venho achato. Eu vou fazer isso várias vezes que eu vou preencher essa parte todinha da frente da corujinha. Então, eu vou vir com várias. Quem tem cortador pra biscuit, que trabalha com bolo, tem um cortador que é pra pétala. Que faz flores. Que você pode estar usando pra estar abrindo. Abre a massa, né? E pode fazer... Já vim fazendo esses gominhos, que é muito mais rápido, né? Mas aí, quem não tem, não precisa deixar, tá deixando de estar fazendo por causa de uma peça, né? Essa corujinha, ela é bem prática que você pode estar usando ela como um quadro pra um quarto infantil, um ímã de geladeira, um móvel que a gente tá fazendo aqui. Ele pode ser usado numa casa, numa porta, né? Da casa, como também um enfeite pra um carro. Então, assim, você pode usar ele em... Aonde você quiser, assim. Pode estar usando... Só ter a criatividade e saber aonde aplicar, né? Tá aplicando o biscuit. Então, eu peguei uma folha de ofício pra estar facilitando a minha montagem na corujinha. Por quê? Nessa mesa, ela tá agarrando um pouco. Então, eu costumo usar... Tá usando uma... Você pode estar usando uma folha de EVA, um paninho em tecido, ou mesmo esse papel aqui, tá? No caso, uma folha de ofício. Eu vou pegar a cola instantânea e vou colocar... Vou colar as asas. Não precisa de muito, tá? Vou colocar uma do lado da outra. Aperta um pouquinho, que a cola instantânea, ela já te ajuda nisso, na colagem. Pronto. O corpinho e as asas já estão prontas. Já estão no lugar, já estão coladas. Agora, eu vou vir com as peninhas, né? Do corpo dela. Pra fazer o enfeite. Aqui, antes de colar, eu vou montar. Pra ver se é o que eu quero. Pra ver se já tá de acordo com a quantidade, já tá exata do que eu quero. Então, é isso. Eu tiro. Venho com a cola branca. Não vou usar mais a instantânea. Venho com a cola branca. Passo embaixo. Espalha, tá? Não precisa ser muita cola. E já venho colando. Sempre de baixo pra cima. Tá? Não tem uma regra que tem que ser assim, não. Você vai preenchendo esses gominhos, que são as peninhas dela, né? Onde você quer. Onde você acha que vai ficar bonito. E agora, eu venho com o olhinho. Aí, eu venho e colo o olhinho no lugar. Espalho bem a cola. Agora, eu vou vir fazer o biquinho dela. Vou pegar um pedacinho de massa laranja. Também dando... Fazendo a bolinha. E formando uma coxinha. Tá? Que é o biquinho. Essa parte aqui que vai ser o goruja. Aí, o que eu faço? Eu vou achatar, mas não tanto como eu achatei pra asa e pra peninha dela. Vai ser um pouquinho só. Passa a cola branca. E vou colocar bem aqui no centro do olho. Entre a pena e o olhinho. Então, a nossa corujinha, ela tá quase finalizada. Na verdade, ela já está pronta, né? O que que eu quero fazer? Quero fazer uma graça a mais nela. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um galhozinho, como se ela estivesse descansando nesse galho, tá? Aqui, esse galho eu costumo usar ou um pedaço de madeira, de galho de árvore seco, que fica lindo. Você pode estar usando o próprio biscuit, do jeito que eu vou estar ensinando pra você. Eu adoro também estar colocando um pedaço de canela, que além de ficar bonito, fica cheiroso, né? Ainda dá um cheirinho. Então, eu vou pegar a massa marrom que nós usamos. Pego um pedacinho da massa marrom. Só vou ela pra ela ficar mais maleável, pra estar trabalhando. E agora, faço a famosa bolinha. E essa bolinha aqui, eu vou abrir. Tá vendo? Com o rolinho. Abra a massa. Fiz isso, eu vou fazer assim, ó. Pego uma ponta da massa e vou vir enrolando. Como se fosse fazer um rocambole aqui, ó. Eu gosto de fazer assim porque fica esse... Fica bonito, né? Em vez de estar fazendo só o rolinho na mão e deixando assim pronto. Eu gosto de dar um charme a mais, né? Aqui eu vou fazer uns risquinhos. Com a própria esteca e vou colocando assim, ó. Colocando as marquinhas. Tá? Vou alongar um pouco. Agora eu vou colocar, vou colar na minha corujinha. Aqui, eu vou usar até a cola instantânea, que aí já cola logo, já deixa ela no lugarzinho certinho. Espalho. Agora eu vou deixar pronto. Antes de estar finalizando o mobile com esses enfeites, né? Eu vou estar fazendo, vou deixar pronta a orelhinha da corujinha. Por quê? Eu deixo essa parte por último, eu já deixo ela pronta, reservada, pra estar montando o mobile e depois aplicando. Pra quê? Não estragar o que você já fez, né? A orelhinha dela. São duas bolinhas também, com a mesma medida. Dessa bolinha, eu vou dar o formato da coxinha. Em vez de estar achatando, eu vou pegar o cabo do pincel e vou estar marcando no meio, na parte mais gordinha. E vou deixar esse biquinho pra estar usando como ponta pra orelhinha da coruja. Então, eu vou repetir na outra, esse mesmo passo. Marquei com o cabinho. E vou dar uma pontinha também, eu gosto de estar enfeitando com um detalhezinho da cor que eu tô usando no peitinho. No caso aqui é a rosa, né? Venho aqui, menor, aí já achato e coloco no meio. Pego um pouquinho só da cola, coloco aqui nesse vãozinho e coloco a parte rosa. Ó, venho de novo com a parte do pincel e marco. Venho com a própria esteca, corto aqui. Corto embaixo, tá? Deixando a parte da pontinha, ó. Que aqui vai dar um acabamento melhor pra estar colando a orelhinha da coruja. Então, fiz isso, eu vou deixar reservado e agora eu vou pra parte do móvel, né? Do enfeite. Eu pego um pedaço de nylon, né? De linha de nylon. Vou dar um nozinho nesse alfinete também que é usado pra bijuteria. Encaixa, ó. Vou dar um nozinho aqui. Agora eu vou pegar uma pedrinha dessa daqui e vou encaixar. Ó. Aí eu venho com uma bolinha e uma outra maiorzinha, né? Uma gotinha. São diferentes. E finalizo com a outra bolinha também. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar essa parte aqui, ó. Como ficou essa pontinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, ó. Com ela na... Nessas pedrinhas. Pronto. Que já dá o acabamento que eu quero. Vou vir... Dou um nó aqui, ó. Aí eu venho com dois nós. Vem um pra deixar mais grossinho, pra poder parar a outra bolinha que eu quero. Pra tá enfeitando, ó. Tá? Vou vir até com o terceiro nozinho pra ficar maior. Porque eu não sei o tamanho da... Da bolinha, né? Do furinho da minha bolinha. Aí eu vou encaixar de novo, ó. A bolinha. A gotinha. Vou chamar essa daqui de gota. Pra ficar diferente. E a outra bolinha. Aí já segurou. Tá? Aí eu vou dar uma... Vou aqui no olhômetro. Vou dar essa distância, que eu acho que tá aproximadamente igual. E vou dar os outros três nozinhos de novo. Então, pra mim, eu acho que isso aqui já tá o suficiente pra tá enfeitando uma porta. No caso, eu quero colocar isso aqui na minha porta. Então, eu já vou finalizar aqui. Pra mim, já acabou. Aqui nessa finalização, você tem várias opções. Pode pegar uma argola redondinha pra tá colocando. Tem ela de plástico, tem ela de metal que você pode tá usando. Eu vou fazer com a própria... Com o próprio fio de nylon. Tá? Eu vou deixar assim. Um... Uma voltinha maior. Tá? Não vou finalizar... Não vou apertar isso. Eu vou vir assim, ó. Coloco no meu dedo. E vou apertar. Vou dar os nozinhos aqui, ó. Aí eu vou finalizar assim. Outra brilha e deixei do jeito que eu quero. Venho, corto o excesso. Vou pegar a cola instantânea. Vou aplicar aqui, ó. Só uma gotinha, uma sujeirinha, ó. Tô espalhando ela, na verdade, aqui nesse alfinete. Pego a minha peça de biscuit, venho aqui bem no meio. Aí eu visualizo o meio pelos olhos, tá? E aplico, ó. Coloco ela bem rente aqui, ó. E agora eu vou vir com a orelhinha da minha coruja. Coloco um pouquinho também de cola instantânea. Espalho uma na outra. Cuidado pra não agarrar, né? E venho aqui, ó. Você pode colocar a orelha visualizando as pontas dos olhos. Ou finalizando assim, no final da asa, tá? Que aí é um ponto de referência pra você tá colocando a orelha. Então, finalizada a nossa peça, agora eu vou vir com a parte da pintura, tá? Que é a parte do coutrin que a gente tá falando sempre. Então, essa peça aqui eu vou trabalhar com rosa mais escuro. Pra vir tipo um sombreado, pra dar um acabamento aqui nesse rosa claro. E vou vir com o amarelo no laranja. E vou tá pintando com o caramelo, a tinta caramelo que é a mais clara, a parte do galho dela. Com a parte, com o batedorzinho, eu na verdade eu não sei o nome desse pincel. Que assim, cada um usa, dá um nome diferente pro pincel. Então, eu já chamo ele de batedorzinho. Não sei se é esse nome que é dado pro pincel, tá? Mas é esse de cerdas mais grossas e arredondado assim na frente, né? Ele é arredondado com as cerdas mais grossas. E tem esse aqui também, que esse é o pata de vaca. Também com as cerdas grossas. Então, esses são bons pra gente tá pintando. Vou usar na tampa mesmo, eu vou vir com a tinta. Vou pegar um pouquinho da tinta com o pincel seco. Vou tirar aqui o excesso, tá? Num paninho, ó, seco, eu tiro todo o excesso. E venho passando só na bordinha arredondada aqui, ó. No caso, você pode tá usando... É bom você tá fazendo assim. Quem nunca pintou uma peça em biscuit, é bom tá fazendo... Fez a peça hoje, deixa ela tá secando umas duas, três horas. Ou melhor, no outro dia, tá? De um dia pro outro, tá vindo e pintando. Por quê? Não corre o risco de você tá marcando o biscuit ainda molhado. Então, que você tem que vir com a mão bem suave, né? Então, é bom você vir de um dia pro outro, tá vindo com a pintura. Porque aí você trabalha com mais calma. Olha como que já vai mudando, olha. Já vai dando uma diferença, né? Na peça. Pronto, a parte do peitinho. Dela, da peninha, já tá toda pintada do jeito que eu quis. Então, eu respeitei uma área mais clara e vim com a borda com a minha tinta mais escura. Dando um degradê, né? Na pena. É o que eu quero fazer. Dá esse efeito de degradê. Então, agora eu vou usar a tinta amarela. Que eu vou vir no... No... Laranja. Meninas, eu tô aqui toda segunda-feira, meninas e meninos, né? Que hoje o homem também faz biscuit. Então, eu tô aqui toda segunda-feira na Selga. Caso vocês se interessem, eu tenho, assim, alguma dúvida, queiram vir aqui conversar, a gente bate um papo, tiram a dúvida, né? Pode vir, pode vir conhecer outros trabalhos, que eu vou estar à disposição de vocês. Vai ser um prazer estar recebendo vocês aqui, tá? Agora, com essa parte, eu peguei o mesmo pincel que eu usei pro rosa, sem estar molhando. Eu limpei no meu paninho, que a gente chama esse paninho aqui, é um sujo limpo. Que eu tenho... Sempre tô lavando, mas sempre usando o mesmo paninho. Então, eu peguei com a tinta amarela, eu já vim limpando o meu pincel. Hoje a corujinha, ela tá em alta, né? Hoje ela tá fazendo o maior sucesso em quarto de criança, em festa infantil. Então, é o momento mesmo de aproveitar, dar de presente pra uma amiga que gosta, pra uma avó coruja, né? Pra uma tia também coruja. É o momento de fazer, aproveitar esse passo a passo e tá dando de presente. E é gostoso você tá fazendo, né? Você comprar, você montar. Olha só que coisa gostosa. Então, aqui, o amarelo eu venho e dou só no cantinho do meu biquinho, né? Da minha corujinha aqui. E vou dar uma gotinha aqui no preto, ó. É o brilho que a gente chama de brilho dos olhos, né? Então, a gente vem aqui. Você pode tá usando aqui, eu tô usando o mesmo alfinete que eu fiz pra colocar, aplicar o fio de nylon, né? Peguei mais um e tô colocando aqui esse brilhozinho dos olhos. Mas você pode tá usando um palito de dente, um palito de churrasco, tá? Uma pontinha de lápis também. Olha como já vai dando uma diferença. Ó, vem aqui no azulzinho também e aplico, ó. Então, assim, você colocando. Nada de exagero, né? Também, você tem que ter senso. Vai olhando. O acabamento é tudo, né? Você colocando o acabamento dá um tchan. Ela podia já tá pronta, mas eu quis vir com a pintura que eu acho que dá um realce maior a peça. Então, já usei o meu. Agora, eu só vou finalizar o galho da corujinha. Aí, eu vou pegar o marrom. Vou fazer o mesmo processo. Tiro o excesso no paninho e venho passando no galho. Sempre faz um degradê do escuro pro claro. Sempre vai usando assim. Então, na verdade, na pintura você pode vir usando mais de uma cor, tá? Você vem com o escuro de fundo e vai abrindo aos poucos. Até chegar num tom que você goste, fique do seu agrado. Ainda vou vir. Vou deixar dar uma secada nele. Em casa, aqui eu não trouxe, né? Mas, em casa, você pode vir com um secador, dar uma acelerada nesse processo da pintura. Vou vir com um marronzinho mais claro. Esse aqui, no caso, é o ocre. Vou botar usando um pouquinho na bordinha aqui, ó, da minha asinha. Movimentos circulares. A pintura, ela traz vida, né? Ela traz, assim, ela... Dá vida nas cores, né? Ela chama, assim, ela dá tipo um 3D, não sei, assim. Ela valoriza mais a peça, né? Então, fica uma peça, assim, mais bonita sendo pintada. Vou colocar esse... Já vim com... No caso, o caramelo, que é uma cor mais escura. E vou vir de novo com o ocre em cima desse caramelo. Então, aqui tá a corujinha finalizada, pintada, prontinha, tá? Então, o ideal é deixar secar uns 3 dias pra estar pendurando, por causa do peso do biscuit, tá? Meninas e meninos, se gostaram, só vim pra cá, pra Selga. Toda segunda-feira, das 15h30 às 17h50, eu tô aqui. Vai ser um prazer estar com vocês, tá? Meu nome é Carla Marinho e trabalho ministrando o curso de Biscoi Coutrin. Tchau, tchau.